Fala pessoal, ontem fizemos seis agendas, finalizamos aqui no Campo Jodão, mas durante a noite passei muito mal e tive que vir aqui para o ponto de socorro aqui agora na parte da manhã. Mas graças a Deus já estou aí me recuperando, vou manter ainda a agenda tanto do Campo Jodão quanto de Guaratinguetá, de São José dos Campos, de fato eu não vou ter condições de estar presente, mas irei encontrar aí o candidato ao prefeito para que a gente possa dar continuidade e fortalecer. Então, é só agradecer mesmo ao senhor, ele sabe de todas as coisas, realmente passei uma pista e deixei nessa noite, mas já está tudo bem e vamos seguir firme. Um abração aí e morrinho. E aí